Abriu o chat da justiça aqui, ó. O Código Civil dispõe que a divulgação de informações sem autorização expressa do indivíduo e a violação do direito de privacidade são passíveis de indenização por danos materiais ou morais. Então, eu vou dormir. Se ele vazar o meu número, eu ainda vou processar ele. Galera, encontrei o melhor jogo roleplay estilo GTA pra celular e eu não poderia deixar de recomendar pra vocês. E o jogo é o One State. One State tem física e gráfico excepcionais, totalmente realista. E dentro do jogo, você jogará com milhares de pessoas ao mesmo tempo. E sabe o melhor? One State é um jogo totalmente otimizado, ou seja, ele vai rodar aí na maioria dos dispositivos. Além de ser um jogo 100% grátis. O jogo fará você mergulhar na vida real de Los Angeles, onde as áreas ricas e bairros pobres da América esperam por você. E tudo isso diretamente do seu celular ou tablet. O jogo é compatível tanto com Android, tanto com iOS. E aí, gostou? Então acesse o link na descrição ou no comentário fixado e faça o download do One State pra tá jogando aí comigo. E não esqueça de colocar o meu código promocional pra tá começando aí com bônus e tá arrebentando dentro do jogo. Meu Deus! Meu Senhor! Me derrubaram aqui! Toma, verme! Toma, tá corta! Verme! 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 Você não paga! Você não paga, pô! Manda o Pix pra mim, então. Manda o Pix aí pra minha conta. Mas não vai aqui! Mas não vai aqui! Pichu, pílula! Tesouro, chamou pro X1 pra peidar? Falou que você não pagou ele? Aí! Pô! Ué! Tu não vai pra solão não, ou, besouro? Paga! Casa, besouro! Casa, besouro! No meu Pix, mano! Pode casar no meu Pix aí, bisão! Ih, bom rio! Casa, besouro! Quentão! Eu vou pegar o esquento dele e vou ficar segurando uns três dias, acho que ele vai ficar puto, mano. Você vai ver a resenha aí. Besouro, besouro, é sete horas, tu não vai pra escola ou não? Vou chamar ele de velho. Caralho! Vou matar ele e vou chamar ele de velho. Vou hoje de velho. Paga a louca, véi! Ei, besouro, quentão! Casa aí, quentão, besouro! Mas não é vá aqui mesmo, aqui! Onde você quiser, pô! Só casa aqui, você escolhe! Eu bora, eu bora! Casa primeiro! Casa no meu Pix, mano! Casa no meu Pix aí! Eu não vou casar aí, sem zoar, já! Quentão, quentão! Casa aí! Aí que eu acho que eu perdi ele. Se perder, vai ficar feio, hein, besouro! Ai, desgraçado! Se ele me mandar esse dia, ele tá fudido, né? Eu vou perturbar. Esse cara que tá aqui é o BRN. É tu BRN? Ele tá fudido, chate! Cara, deram a trava da Turquia, cara! Meu Deus, só tá aí, então! Aí no rodo, aí no rodo! Foi, foi, foi! Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui! Mas é agora, ó, viu? Caralho, é até agora que começa a zoeira, chat! Chegou a dor, chegou? Viado, é agora! Tu manda ele! Tô olhando aqui, tô olhando aqui! Viado, ele mandou, viado! Nossa, toma, Chico! Essa foi bonita! Chico! Ele mandou, ele mandou, ele mandou! Caralho, Diego, fala aqui! Rapaziada, o besouro casou quentão aqui! Eu tô metendo o pé, mano! Vou dormir, é nóis! Vai, tá na live do ar, você é pra ouvir ele! Vai acordar, vai acordar, vai acordar, vai acordar sem número! Vai, eu chato, mano! Vai, eu tô sem número! Vai, eu tô sem número! Foi, foi de beijo, foi de beijo! Rapaziada, é nóis! Tamo junto! Obrigado pelo carinho, obrigado pela presença na live aí, né? Tamo com um quentão do otário aqui, mano! Que acha que é melhor que os outros! E é isso, mano! Um beijo no coração de vocês e até mais tarde, mano! Tamo aí, chato, rapidão! Ainda vou ganhar um dinheiro do boca aqui, ó! Se liga! Abriu o chat da justiça aqui, ó! O Código Civil dispõe que a divulgação de informações sem autorização expressa do indivíduo E a violação do direito de privacidade são passíveis de indenização por danos materiais ou morais Ensejando medida cautelar para impedir ou fazer cessar qualquer violação Então, eu vou dormir Se ele vazar o meu número, eu ainda vou processar ele E eu compro um chip novo E ele é processado É isso, chat! Beijos! Amo vocês! Até mais tarde! É nóis, hein! Cês são fodas! Tamo junto, chat! É nóis! Meu Deus! Meu Senhor! Me ajuda! Por favor! 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 POR FAVOR!